Música Pensamos de volta nesta hora com você E nós vamos hoje falar sobre um tema que certamente nós já conversamos, já falamos Já foi explanado, já foi lido, já foi pregado Mas não tem problema Porque quando a gente fala do vaso que está na mão do oleiro Nós estamos falando de nós, de mim e de você, da nossa vida De pessoas que estão à disposição de Deus E permitem Deus tratá-las E permitem Deus tocar suas vidas E muitas vezes esse toque do oleiro Ele é um toque com a finalidade de nos aprimorar De nos fazer pessoas melhores Deus não vai tocar você Permitir que algo em você fique quebrantado Ou venha quebrar certas áreas e resistências da tua vida Ou até mesmo te forjar Ou te quebrar Ou te tratar Só pelo simples fato De fazê-lo Não Deus não é assim Tem esse capricho, caprichoso nesse sentido Da palavra de fazer por fazer Não Deus tem um plano para a sua vida Deus tem um propósito para a sua vida Deus tem coisas boas para você E para mim E quando ele Vem com a mão dele Que você não vê Porque é uma mão invisível Mas você sente Deus tratando Deus forjando Deus trabalhando É porque ele está te preparando Para fazer você Como diz aqui a palavra Um vaso Aqui Deus leva Jeremias para a casa do oleiro E o oleiro está mexendo com o vaso Na roda Então ele está falando Aquele vaso São as pessoas E aquele oleiro Representa Deus Eu vou ler para você e para mim Para a gente começar A começar essa administração De uma maneira bem clara Para você que talvez não conheça essa passagem A gente vai lê-la para você Tá bom? Eu vou aqui Olhar aqui com você Eu tenho duas bíblias aqui Porque essa bíblia viva aqui Eu gosto porque ela Ela assim Ela escreve de uma maneira Um pouco mais clara Não é? Um português assim Mais do nosso convívio Do dia a dia Então Olha só o que ela diz para nós Eu vou ler dessa versão aqui Esta é outra mensagem Que o Senhor mandou A Jeremias Deus está falando essa palavra Para Jeremias E ele pede Ele mostra Para Jeremias Essa visão Ou ele mostra Isso aqui Que vai ocorrer Nessa história Verídica É Deus mostrando Para o profeta dele Para aquela nação E Deus fala o seguinte Para ele Ele fala assim Jeremias Desça a casa Aonde se fazem Panelas e jarros de barro Que se chama-se A casa do oleiro Você vai lá Jeremias Porque lá eu vou falar com você Então eu Jeremias Ele está falando aqui Eu fui a casa do oleiro Que o Senhor tinha me indicado E lá eu encontrei o oleiro Trabalhando na sua roda Porque quando o oleiro Trabalha com barro aqui Ele aciona uma coisa Tipo uma rodinha dele ali E esse mecanismo vai girando E é um pedal Que ele aciona embaixo E ele aciona ali Aquela roda que gira E nela está aquele vaso E aí as mãos do oleiro Vão formando aquele vaso Se ele quer um vaso mais redondo Se ele quer uma parte mais fina Se ele quer ele mais grosso Ele que dá o toque Ele que dá o formato Ele que molda aquele vaso Com as mãos dele O oleiro Então esse oleiro estava sentado Nesta roda Que gira Que ele põe um barro E as mãos vão torneando E ele estava ali trabalhando E Deus fala para ele Jeremias vai lá Visita ele E veja o que aquele oleiro Está fazendo ali Na casa dele Mas o vaso de barro Que estava sendo formado Na mão daquele oleiro Não saiu do seu agrado Talvez uma rachadura Uma imperfeição Um pedacinho de terra Algo ali Fez com que aquele vaso Meio que se quebrasse Na mão daquele oleiro Estava com a mão em volta Daqui a pouco ele rachou E não ficou do agrado Ele não queria aquele vaso Com racho Ou torto Ou imperfeito O que o oleiro faz então? Quando aquele vaso Não fica do agrado dele Por isso Ele amassou novamente o barro E começou a fazer Um novo jarro Conforme ele queria Então Quando aquilo aconteceu Ali na mão daquele oleiro E aquele vaso Vamos falar Uma palavra só Porque aqui está falando jarro Mas vamos usar vaso Tá bom? Aquele vaso na mão do oleiro Ficou com defeito Um problema Ele falou Vamos fazer de novo E aí ele foi lá Pegou aquele barro Colocou de novo E colocou as mãos de novo Com paciência E trabalhou De novo Pra reconstituir Pra reformar Pra fazer novo Aquele vaso Nas mãos dele Nas mãos Do oleiro Então O senhor falou comigo Diz Jeremias Ó povo de Israel Por acaso Eu não posso fazer Com vocês A mesma coisa Que este oleiro Está fazendo Com este barro Pergunta o senhor Como o barro Está nas mãos Daquele oleiro Assim vocês estão Na minha mão Ó casa De Israel Deus pegou algo Talvez tão simples Pra aquele povo Porque Vasos de barro Que mais tinha lá Elas Continham Eram potes Pra beber Pra comer Pra utensílios Pra panela Tinha alguns até Que faziam Pra colocar ali As candeias Dentro Pra iluminar E pra outros motivos Outras 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 Finalidades E Deus fala Eu quero ter a minha mão Sobre as vossas vidas Eu quero moldar o caráter Moldar a vida Ajudar Fazer vocês perfeitos Íntegros Eu quero pôr a mão Na massa da vossa vida Será que vocês me deixam? E essa é a história Que Deus tem aqui pra nós hoje Na sua palavra E ela não é só uma história Ela é um relato Verídico De algo que aconteceu De um homem Que Deus Levou ele Lá pra aquele lugar Pra fazer uma comparação E dizer Do mesmo modo Que aquele vaso Está sendo Forjado Trabalhado Consertado Sabe Moldado Por aquele oleiro Eu gostaria tanto Que as vossas vidas Estivessem na minha mão E hoje O Espírito Santo Não sou eu Mas o Espírito Santo Me leva A lhe perguntar algo Deus Está lhe perguntando O Espírito Santo Está Te fazendo refletir agora Pra você Analisar um pouco Você está permitindo Deus Moldar você Você está permitindo Deus Tocar Tua vida Tocar em você Porque pra aquele Oleiro Moldar aquele vaso Ele tinha que tocar nele As mãos dele Tinha que estar Naquela massa Dando forma Reparando Reparando Fazendo Aquele vaso Existir Porque se colocasse Só naquela roda O barro Ele ficaria só Daquele jeito O que estava fazendo A forma Era as mãos Do oleiro Então Deus Quer formar Teu caráter Formar Tua vida Mas ele tem que Te tocar Primeiro E você está Permitindo Deus Lhe tocar Você está Permitindo Deus Lhe forjar Você está Permitindo Deus Lhe Tratar Você e eu Estamos Permitindo Deus Colocar a mão Dele sobre A nossa Circunstância A nossa A nossa existência A nossa vida O nosso caráter O nosso dia a dia Os nossos planos O nosso eu Eu vou te contar Uma experiência Que eu tive com o oleiro Um dia Diante de uma circunstância Muito difícil Eu fui aos pés Do oleiro E ele não me respondeu De imediato Eu chorei muito Por uma hora e meia E geralmente Depois de cinco minutos De oração Eu já estou bem Avivada Já estou chorando Sinto a presença de Deus Mas aquele dia Não foi assim não Demorou muito tempo Mais de uma hora E silêncio Da parte de Deus Absolutamente quieto Comigo Nenhuma palavra Nenhum consolo Nenhum sentimento De amparo Sabe De dizer Estou aqui contigo Nada Não senti nada E eu me levantei Daquele local Onde eu estava orando Era no meu quarto Eu estava sós com Deus E quando eu me levantei Daquele lugar Que eu estava abaixada Prostrada no chão Eu fui para a janela Do meu quarto E no momento Que eu cheguei Naquela janela E abri aquela cortina Deus falou comigo E sabe o que Deus Falou para mim? Ele falou Eu estou te tratando Em outras palavras Eu sou o oleiro A tua vida Está nas minhas mãos Eu estou tratando Eu estou formando Estou forjando você E eu vou dizer algo Para você hoje Como é que Deus nos trata? Eu vou dizer bem claro Deus permite Circunstâncias Na nossa vida E as circunstâncias Que Deus permite Elas podem ser Circunstâncias Chamadas Tribulações Circunstâncias Tribulosas Circunstâncias Adversas Circunstâncias Complicadas Circunstâncias Difíceis Circunstâncias Escabrosas Circunstâncias Que você não vê nenhum bem Tudo mal Tudo terrível Tudo difícil Tudo complicado Mas Deus está no meio disso Ele está permitindo Porque ele está De uma maneira muito forte Permitindo essa circunstância Na tua vida Para te moldar Para te fazer Uma pessoa melhor Para te fazer Mais útil Nas mãos dele Para curar você Para arrancar Essa imperfeição Na tua vida Para arrancar Quem sabe Essa mesquinhez Arrancar Quem sabe Essa mão de vaca Desculpa falar Essa palavra Mas tem um O que eu O que Veio Para mim aqui Que Né Esse pensamento Mas tem um nome Melhor ainda É uma pessoa Que é Que não é liberal Que não abençoa Uma pessoa Não generosa Está me fugindo Da mente Aqui Essa palavra Uma pessoa Que não Oferta Que não é generosa Que não é Amável Que não abençoa Seus vizinhos Sua família Não é Então Deus Está forjando Você e eu Quem sabe Ele está tirando De você Um espírito Contencioso Malicioso Mentiroso Enganoso Ele está permitindo Essa diversidade Na tua vida E na minha Agora Deus usa Circunstâncias Mas ele usa Pessoas também Por quê? Porque pessoas Fazem parte De circunstâncias Toda circunstância Que eu conheço Geralmente Ela é Está ali Porque tem pessoas Envolvidas Naquela circunstância Então Deus pode Estar usando Teu pai Teu marido Teu cunhado Uma pessoa Da tua igreja Teu patrão Uma pessoa Que você Menos esperava Dela Algo assim Que está te ferindo Machucando Que está te afrontando Tenha permissão De Deus No meu caso Aquilo que me afrontou Me feriu Me machucou Um dia Deus falou pra mim Eu permiti este vale E você vai me agradecer Muito ainda Por eu ter Permitido você Passar por isso Então eu entendi Claramente que no meu vale Na minha dor As circunstâncias Que é formado Por pessoas Deus estava usando Para me Tratar E me moldar Então nós temos que entender Isso hoje Porque nós atribuímos Muitos males E claro O diabo é um ser maléfico Horroroso Ruim Que te odeia Inimigo de Deus E ele sim quer destruir A nossa família Nosso lar Nosso emprego Nossa vida com Deus Nosso ministério Mas nós temos que entender Que tem uma linha Divisória De nós temos que ter Um entendimento Uma sabedoria De não atribuir Todas as tribulações E dores E males Que nós vivenciamos Que são permitidas por Deus Ao diabo também Porque muitas vezes É a própria mão de Deus Permitindo Olha só o caso de José José foi moldado por Deus Aonde que José começou A ser moldado por Deus Forjado A mão de Deus Estava moldando José O caráter de José José é filho de Jacó Lá da Bíblia Aqui do Gênesis Começa em Gênesis 39 Falar da vida dele 37 né Por aí 38, 39 Aonde Deus começou Forjar José Lá no castelo No palácio Numa casa bonita Cheia de coisas De uma honra Não Foi num poço E você fala Mas olha que diabo O inimigo fez isso sim O inimigo usou Os irmãos dele Com inveja Com raiva Para jogar ele naquele poço Mas Deus permitiu Porque a boa mão de Deus Estava sobre José E aí a boa mão de Deus Tirou José de lá E você fala Agora Deus vai honrar ele Mas Deus permitiu Que ele fosse Para a casa de Potifar Ele foi escravo lá Trabalhou Ralou Teve que trabalhar De manhã Até a noite E lá naquele lugar Uma mulher Usada pelo diabo Que Deus permite Situações Deus Ele permite Essa é a palavra Deus falou muito claro Comigo Eu permiti Esse vale Na tua vida Mas Deus só permite Satanás Só pode tocar em você Se Deus permitir Se você é filho de Deus Tem compromisso com Deus Tem que ter permissão De Deus primeiro E aí então Aquela permissão De Deus foi dada Aquela mulher Tentou ele Injustamente Foi acusado De que ele Estava dando em cima Daquela mulher Mas não era nada disso Era ela que queria Não é Atrair ele E aí ele Ela colocou Claro O esposo Ouviu a voz dela E falou Ela que O culpado Nessa história aqui É o José A esposa de Potifar Estava acusando ele De que ele Tinha feito algo Contra ela E o esposo Que era Potifar Acreditou na esposa dele E mandou José Para uma cadeia Ficou preso E lá A boa mão de Deus Estava Trabalhando José Forjando José Preparando José Lapidando José Lapidando a fé dele Lapidando o caráter dele Lapidando Sabe O homem interior E um dia Deus falou Está pronto E Deus honrou Aquele homem Da cadeia Ele saiu Para interpretar Um sonho Uma visão Que o faraó tinha E Deus usou A vida dele E aquele homem Saiu da cadeia O homem José Foi exaltado Deus colocou ele Como o segundo homem Depois de faraó O homem mais importante Era José Sobre a nação Do Egito E ele pôde ajudar A posição dele Sua família Sua parentela Aqueles que tinham sido Mal com ele Deus honrou José A boa mão do oleiro Estava sobre José Hoje a tua afronta Parece tão difícil E você chora E fala Onde está Deus No meio da minha afronta Onde está Deus No meio da minha dor Onde está Deus No meio da minha enfermidade Dessa dor física Ou dessa dor emocional Onde está Deus No meio dessa escassez Não estou conseguindo pagar Minha conta de luz Estou conseguindo pagar isso Não estou conseguindo Nem juntar Uma quantia Para poder fazer Uma poupança Para poder Gerenciar algo Que eu quero comprar Está tão difícil Estão escasso Onde está Deus E hoje você pode Estar perguntando Em meio A tua perplexidade A tua dor A tua luta Que é real Onde está Deus Deus está No meio Da tua vida A boa mão de Deus Nunca parou De trabalhar O teu caráter A tua A tua vida A boa mão do oleiro Está te forjando Te preparando Te levantando Te fazendo útil Você está entendendo? E se a gente fosse olhar Outras pessoas na Bíblia Falaremos de Paulo Deus levantou Paulo Mas Deus forjou Paulo Mesma coisa com Abraão Com Sara E com tantos outros Da Bíblia Que a boa mão de Deus Estava sobre eles Mão do oleiro Leiro E hoje a mão do oleiro Está sobre você Agora Eu vou para um Um breve intervalo Mas eu só gostaria De dizer algo para você Nesse dia Deus está falando com você hoje Você está permitindo A boa mão de Deus Tocar você? Ou você pode estar dizendo Não, eu não aguento isso aqui não Esse problema não é para mim não Essa afronta eu não aguento não Eu não vou Levar nenhum desaforo não Eu não vou Essa afronta Esse problema Essa dor Essa coisa que eu não vou Suportar Não quero saber Você pode ter essa atitude também Você pode também dizer Poleiro Que você não quer ser trabalhado E você pode sair da mão dele E você pode dizer Isso não é para mim Mas hoje que você seja sábio Que o Espírito Santo Venha falar ao teu coração Que você entenda Que essa circunstância Essa dor Esse problema Essa diversidade É um preparo de Deus Para a tua vida É a mão de Deus Sobre você te forjando É a mão do oleiro No meio dessa circunstância Que você está vendo Dor somente Deus está forjando fé No teu caráter É isso que ele fez Com Maria e Marta Quando tudo parecia Morte Dor Cinzas Cadê Lázaro? Morto Mas a boa mão de Deus Estava forjando O caráter Daquelas duas irmãs Dando mais fé Porque Deus operou Algo muito grande ali Então deixa Deus Operar na tua vida Deixa a boa mão de Deus Forjar você O lapidar de Deus Muitas vezes é doloroso Porque lapidar O nosso homem interior É doloroso Porque a gente é teimoso Daqui a pouco mais Eu vou falar sobre isso No próximo bloco O que que o vaso O barro Ele tem vontade própria Eu sou barro Mas eu tenho a vontade Eu tenho um Sabe Uma personalidade Eu quero do meu jeito Eu sou teimosa E você também O barro aqui É trabalhoso pra Deus Porque tem vontade própria Tem orgulho Tem o seu bril Tem o seu jeito Tem a sua maneira Tem a sua vontade Damos trabalho Muitas vezes pro oleiro Mas o oleiro É paciente conosco A gente vai falar sobre isso Nosso próximo bloco A paciência do oleiro Com aquele barro Destinado Teimoso E o oleiro Só paciente ali Trabalhando Isso é tremendo A gente vai falar sobre isso No nosso próximo bloco Nós vamos agora dar Uma pequena parada aqui Um pequeno intervalo E voltamos daqui a pouco mais Com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau